A gente continua falando de saúde, mas o assunto agora é a vacinação contra a gripe. Nessa primeira fase da campanha, os alvos são idosos e os profissionais de saúde. A ordem é que todos recebam logo as doses para evitar adoecer e assim enfrentar melhor a pandemia do coronavírus. Nesta unidade no bairro Coroa do Meio, na zona sul de Aracaju, o fluxo de idosos tem sido intenso. Mas não estão sendo registradas aglomerações. O seu Arlindo recebe vacina todos os anos e já se antestipou para ficar protegido. Se o governo der a oportunidade de tomar a vacina, a gente tem que correr atrás, não é isso? Em tempo de coronavírus, então, né? E agora piorou, né? O cara não pode nem sair de casa para nada, né? Quando sai, tem que ser para cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde, né? Aos 65 anos, a dona Creuza faz de tudo para estar em dia com a saúde. E além de ser idosa, é professora. Faz parte de dois grupos prioritários para a vacinação no momento. Nas campanhas, ou por uma coisa ou por outra, eu tomo. Porque eu tenho contato com muita gente. E isso é importante não passar vírus e outras enfermidades. O tempo de coronavírus se torna ainda mais importante. Agora, então, que está o mundo todo apavorado, eu não estou. Estou tranquila, mas estou tomando meus cuidados, né? É assim mesmo que tem que ser. Com calma e sem relaxar nos cuidados. Ainda mais necessários nesse momento para os idosos. A primeira fase destinada para os idosos e profissionais da saúde. Justamente para não ter muitas pessoas de outros grupos prioritários dentro da unidade básica causando aglomerações. Só em Aracaju devem ser vacinadas cerca de 178 mil pessoas. As vacinas estão disponíveis nas 44 unidades de saúde da capital. Das 7 da manhã às 5 da tarde. Elas não protegem contra o coronavírus. Mas em tempo de pandemia, é menos uma doença para se preocupar. Ela é para promover a proteção contra a influência, que é um vírus também que acomete as vias aéreas, que causam complicações e até mesmo o óbito. Então, se eu reduzo a possibilidade desse indivíduo se infectar pelo vírus da influência, eu consequentemente não o torno vulnerável a ter a infecção pelo coronavírus, que também tem sido um vírus que está circulando e que tem causado também óbitos.